Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, fazendo muitas comidinhas gostosas? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos aprender uma receita que é sensacional, que é um franguinho assado com suco de laranja. É bom ou não é? Bom demais, né gente? Aprovamos. Aprovado demais, gente. Super fácil de fazer. Eu vou ensinar pra vocês, espero que vocês gostem. Tô fazendo aqui com sobrecoxa, mas você pode também fazer com coxa de frango, tá bom? Então, se você gostou dessa receita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica aqui embaixo no sininho pra não perder nenhuma receitinha, combinado? E segue minha mãe no Eat Sweet. Então, recado dado e agora, ó, vamos pra receita de hoje. Então, pessoal, vamos lá que eu tenho 1kg de sobrecoxa de frango, apenas sobrecoxa, que é o que eu vou fazer. Coloquei aqui de molho na água com vinagre, tá? Eu cubro com água, boto aproximadamente meia xícara de vinagre, espero 5 minutinhos. As sobrecoxa de frango, eu não tiro a pele, mas eu tiro essa gordura sobre essa lente aqui. Então, tirei aqui a gordura, como eu disse a vocês, deixei aqui a pele, tá certo? E agora, vamos temperar. O que é que eu tempero? O seu tempero, você vai utilizar o tempero que você já está acostumado. Aqui eu coloco sal, cola picada, coloquei aqui 6 dentes de alho picadinho, 1 colher de sopa de colorau, 1 pitadinha de pimenta do reino, e 200 ml de suco de laranja, tá? O suco de laranja puro. Agora, eu vou misturar tudo isso aqui e vou deixar esse frango aqui pegando gosto só enquanto eu descasco as batatas que eu vou colocar aqui também. Então, aqui não tem segredo, é só misturar tudo, deixa aqui descansando enquanto eu vou descascar as batatas. Eu gosto de colocar batata doce e batata inglesa normal, mas você coloca aí a batata que você quiser, tá bom? Prontinho, depois de tudo feito, eu já estou aqui com uma travessa. Vou colocar o franguinho um do lado do outro, porque a gente já deixa bonitinho, porque quando ele sair do forno, ele já vai estar no ponto de servir. Então, aqui eu já coloco na travessa que eu vou servir o próprio frango. Então, coloquei aqui os pedaços de frango, vou jogar aqui o molho por cima e vou colocar as batatas aqui nas laterais, no meio, enfim, de uma forma que já fique bonito. Prontinho, terminei de colocar aqui as batatas, vou pegar papel alumínio e vou cobrir aqui essa travessa e vou levar ao forno. Meu forno já está pré-aquecido, tá? Deixei ele pré-aquecendo uns 10 minutos. Lembrando que o papel alumínio, a gente sempre coloca ele com a parte brilhosa virada para baixo. Vou levar ao forno e vou esperar 40 minutos. 40 minutos depois no forno, eu venho em temperatura alta, tá, gente? Temperatura 180 graus até 200 graus. Tiro aqui o papel alumínio e vou voltar ao forno por mais 20 minutos ou até dourar. Depois de douradinho, está aqui prontinho o nosso frango e agora é só você servir. Fica um prato bem bonito, rende bastante. Coloca aí um arrozinho, uma farofa e uma salada e está prontinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.